Já fui humilhado, maltratado, por andar tudo sujo de barro Tiraram o sarro, porque eu falo, tudo errado e ando de cavalo Tentaram me derrubar no chão, mas se esqueceram que eu sou o pião De gado em gado e de grão em grão, o resultado deu bão Hoje nós tem dinheiro pra tomar xandão, mas nós bebe pinga porque é assim pão Hoje o piseiro podia ser na mansão, mas aqui na roça que nós é assim pão